Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar com vocês em mais essa aula aqui. Vamos nós, eu e você, eu e, eu, Alanzinho e você, aqui com sua formação para o nosso Enseja. E obviamente que não é só para o Enseja, é também para a sua vida. Estudar é um ato fundamental, não é isso? E olha só, pessoal, hoje eu preparei com todo amor e carinho, já sabe, né? Antes até eu começar, já vai curtindo esse vídeo, curta os outros também, já se inscreve no canal, dá aquele apoio no projeto, dá aquele apoio no projeto, fechou? E olha só, gente, hoje eu trago para vocês um tema aqui que se completa, né? Que é cidadania e direitos, tá? Assunto importante, é o tipo de assunto que também ele tem um lado bastante híbrido, né? Porque ele é um assunto que ele acaba tocando em diferentes aspectos, né? Quer dizer, quando falamos de cidadania, falamos de algo extremamente aberto, extremamente amplo. Quer ver só que é interessante? Eu lembro que uma vez, numa eleição que teve aqui no Brasil, acho que foi em 2014, não estou lembrado agora, mas, por exemplo, numa eleição aqui no nosso país, o Tribunal Superior Eleitoral que organiza o pleito, né? Eles haviam feito uma propaganda para estimular as pessoas a irem votar. Só que a frase da propaganda me deixou bastante irritado, que a frase era o seguinte, exerça a sua cidadania, vote. A impressão que dá é que se você votar, você é cidadão. Então você é cidadão a cada dois anos, né? Por 20 segundos, nos quais você fica na frente da urna eletrônica. E não é assim, né? Na prática, a cidadania não se resume ao voto. O voto, numa democracia, ele é fator vital, fundamental, inegociável da cidadania. Mas ele não é sozinho a cidadania. Então, a cidadania como conceito, ela é muito ligada a um exercício social. Ou seja, você atua de modo cidadão quando você participa da sua pólis, ou seja, da sua cidade. Quando você participa dos destinos do seu país, do seu município, do seu estado. Quando você é um ator ativo no campo político. Então, liga-se aí a ideia de cidadania também à ideia de um fazer político, né? Tanto que aí eu gosto sempre de lembrar da Grécia Antiga, até eu sempre falo isso em aula, que na Grécia Antiga, por exemplo, quando você fala de politikon, do vocábulo politikon, é aquilo que você faz na pólis. Ou seja, é literalmente a sua ação na sua cidade, a sua participação. E para os gregos antigos, quem não se ocupava de política, quem não gostava de política, era chamado, veja você, de idiotes. Da onde vem a palavra idiota. Porque numa sociedade com exercício ativo da cidadania, numa sociedade com exercício ativo, por exemplo, da democracia, o cidadão que opta por não se ocupar de política é visto verdadeiramente como alguém que é absolutamente inútil, né? Então, é vital que dentro do fazer cidadão, né? Da existência como cidadão, existe ali uma proposição de exercício. Agora, claro, né? Que a cidadania, ela também acaba tendo algumas condições fundamentais. Quer dizer, para que você possa ter a sua cidadania respeitada, para que você possa ter a sua cidadania efetiva, você tem que gozar, obviamente, de certos direitos. Assim como tem que cumprir, também, diga-se passagem, certos deveres, tá? Agora, olha só, outra questão que eu gosto de destacar sobre o tema cidadania, é que ela passou por diferentes momentos ao longo da história. Por exemplo, a ideia do ser cidadão, a ideia de cidadania, ela está muito ligada ao mundo greco-romano. Grécia e Roma, lá, história antiga ocidental, né? Na Roma antiga, você tem a ideia de república, que é o governo da coisa comum ou coisa pública, então o cidadão vai participar. Como eu tenho na Grécia antiga, em Atenas, a ideia da democracia, né? Quando eu vou lá para o medievo, idade média, feudalismo, na Europa ocidental, né? Você tem meio que um retrocesso, né? Por quê? Porque lá na idade média, ou você é o cara do clero, então membro da igreja, que era muito poderosa no período, ou você é alguém ligado à monarquia, ligado à nobreza. Do contrário, você não é ninguém, um servo, por exemplo, chamado servo da gleba, que não era nobre, não tinha poder algum, né? Depois, quando eu vou para a idade moderna, por exemplo, na modernidade, né? Eu começo a ter ali a formação, por exemplo, de monarquias centralizadas, centralizadas, ao mesmo tempo que, ao final da idade moderna, eu começo a ter o questionamento do poder dos reis, sobretudo por aquela classe social, a burguesia. É justamente isso que levaria, então, a um conjunto de revoluções no século XVIII, chamado de revoluções burguesas, como a francesa e por aí vai, né? Revoluções essas, onde, literalmente, então, as classes mais baixas do período, como burguesia e o povo, no modo geral, se levantam contra o domínio total dos reis absolutistas, reis que mandavam em tudo e em todos, né? E aí você passa a reescrever, de fato, a cidadania na contemporaneidade. Tem até aquele documento, que é um documento fundamental, lá da Revolução Francesa, que tem um nome que eu acho fantástico. Olha o nome do documento. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha essa expressão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento fundamental que vai conceituar coisas como justiça, vai conceituar coisas como a liberdade de ação, quer dizer, fatores que, inclusive, hoje fundamentam um conjunto de direitos, um conjunto de legislações no Brasil, no mundo, em todos os países, né? Então, quer dizer, ali você começa a aprimorar a noção de cidadania. Porém, claro, como eu falei pra vocês agora há pouco, a cidadania enquanto exercício, ela requer condições para. Ora, bolas, eu não posso ser um atleta de corrida se eu não tiver uma pista adequada para correr e calçados feitos para isso, concorda? Eu não posso ser, por exemplo, um bom enxadrista se eu não tiver um tabuleiro de xadrez para poder jogar o raio do jogo. Da mesma forma, eu não posso ser cidadão e agir como um se eu não tenho as condições que me garantem a cidadania. E aí é que entra, por exemplo, a questão do direito. E veja, pessoal, o direito não é um privilégio, tá? Por quê? Privilégio é alguma coisa que alguém tem além do direito. Quer dizer, o direito conceitua assim, ó, todo mundo tem x. Mas tem alguém que, por uma razão ou outra, tem x mais um, x mais dois, x mais três, ok? Isso é o privilégio. Então, o privilégio é aquilo que escapa ao direito. Porque se fosse direito, não seria privilégio. Todos, teoricamente, deveriam ter, né? E aí nós entramos aqui, por exemplo, com algumas classes históricas de direito, que são os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais e uma quarta classe de direitos, um pouco mais nova, que são os direitos de cidadania ou direitos difusos, tá? Bom, como é que é a questão dos civis? Pessoal, o direito civil talvez seja a forma mais básica, mais elementar de direito. Coisas como liberdade de expressão, você pode falar, liberdade de pensamento, liberdade de cultura, culto, religião, liberdade de ir e vir, liberdade de livre associação, quer dizer, eu poder me associar a outras pessoas, né? Liberdade comercial, no sentido que eu poder gerir o meu dinheiro, gerir o meu patrimônio, coisa que valha. Isso tudo entra no campo do direito civil, tá? Que é a forma mais comum de direitos, a forma mais basilar, né? Mais base mesmo. O outro conjunto são os direitos políticos. políticos, tá? Olha o nome, direitos políticos. Agora, cuidado, tá? Lembra que política também é um exercício. Então, política, coração, não é coisa de político, tá? O político que você elege em eleições, por exemplo, ele é um político profissional. Ele foi eleito e é remunerado para fazer o quê? Política. Mas a política é uma coisa que compreende, como falei aqui, a própria ideia de cidadania. E suposto o direito político, nesse caso, ele se refere muito à sua capacidade de participar das decisões e da governança da sua comunidade. Em outras palavras, o direito político, o mais óbvio, permita você votar em alguém que você confie, votar num projeto de lei, votar num plebiscito ou mesmo, se você quiser ser um candidato ou uma candidata, permita você ser votado. Então, é um direito de participação política. E note que nem sempre isso foi universalizado. Pensemos que até 1932, com a lei eleitoral publicada no governo Vargas naquela época, a mulher até aquela data ainda não votava. Somente depois de 1932 e, sobretudo, depois de 1934, com a nova Constituição, por exemplo, a mulher poderia votar no Brasil, percebe? Então, quer dizer, nem sempre esses direitos foram sempre estendidos a todos. Havia muitas restrições, tá bom? É igual a cidadania, né? Se eu pensar que, por exemplo, hoje nós temos uma cidadania ampla, né? Todos nós aqui somos brasileiros e tal. E aí eu vou lá para Atenas, na Grécia Antiga, pô, em Atenas, para ser cidadão, o cara tinha que ser homem, então mulher não podia, adulto, livre, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Então, tantos conceitos de direito, quantos conceitos de cidadania, em diferentes momentos da história, se viram bastante restritos, né? Se viram bastante fechadinhos para um grupo específico de uma certa civilização. Já aqui temos o outro conjunto de direitos, que são os direitos sociais, também chamados de direitos de bem-estar social. Poderia aparecer o nome em inglês, né? Vou colocar aqui em cima, hein? Ó, vou sacanear a edição. Vou sacanear a edição. Poderia ser também chamado de welfare state, né? Que é o chamado estado de bem-estar social. Isso aqui, pessoal, ele se fundamenta, embora já existissem alguns elementos anteriores, mas ele se fundamenta sobretudo na Guerra Fria. Ou seja, era uma medida do bloco capitalista de tentar evitar o avanço do socialismo soviético, lá no contexto de Guerra Fria. Ou seja, o bloco capitalista, percebendo que muitos dos seus cidadãos estavam sonhando com a ideia do socialismo, sonhando como uma União Soviética, por exemplo, esse bloco capitalista começa a humanizar o capitalismo, dando aos seus cidadãos, através do custo dos impostos, obviamente, um conjunto de serviços sociais. Por exemplo, saúde pública, ou SUS, né? Por exemplo, escola pública, universidade pública, segurança pública. Quer dizer, esse conjunto de serviços que garante a você um certo bem-estar, uma certa segurança social, é o chamado direitos sociais, ou direitos de bem-estar social, tá? São direitos que trabalham pelo seu bem-estar. Saúde digna, moradia digna, alimentação digna, estudo digno, são tipicamente aqui, beleza? Já os últimos aqui, eles são mais novos em termos de conceituação, que são direitos de cidadania ou direitos difusos, que são direitos de minorias. Por exemplo, hoje a gente fala de direito da mulher, né? A gente fala de direito dos indígenas, ok? Direito da criança e do adolescente, o ECA, né? O Estatuto do Idoso, que também é um conjunto de direito de minoria, né? Quer dizer, é quando você pega um grupo da sua população, um grupo muito específico, né? Dentro do seu país, do seu estado, do seu município, e você tenta, tanto quanto possível, atender a esse grupo dentro de suas demandas. A isso, nós chamamos direitos de cidadania ou direitos difusos. Curtiu? Entendeu? Então, já sabe, né? Bora continuar a sua formação. Lembre, aprovação em qualquer concurso é sempre uma construção, então construa bem essa sua aprovação, fundamento bem. Bora acessar o material aqui embaixo, bora continuar a sua jornada rumo ao sucesso e, no mais, já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!